Fazer parte de uma rede que cresce por todo o estado é muito bom. Agora, ter o seu trabalho reconhecido através de vários prêmios? Ah, isso é super! Promoção Acelere com Cartão Super B. A maior campanha já feita para os nossos clientes é também uma mega oportunidade para você. São vários prêmios para serem sorteados. Uma moto zero quilômetro, cinco computadores completos e muito mais. Participe, incentive, colabore para que esta promoção seja o maior sucesso. Serão 12 meses repletos de bons motivos para comemorar. Vamos juntos fazer do Cartão Super B um sinônimo de vantagens para todos os nossos clientes. Neste ano, faça a sua parte para que o nosso esforço seja convertido em crescimento. O seu apoio fortalece toda a rede. Além de ser premiado com sorteios de um vale-compras de R$ 300,00, todo mês. Promoção Acelere com Cartão Super B. Participe dessa campanha premiada!